Para vocês terem uma noção de distância do que vai ser nadado, não vai dar para aproximar muito, mas a gente vai chegar lá nessa pedra. Então tá aí a aproximação máxima que deu e agora a nossa volta com o grupo. Eu já combinei com o Raul. Vai o que puder, vamos juntos, em qualquer momento a gente para e você sai no barco. Raul. 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 Então, em Águas Abertas pode promover, são pessoas que estão curtindo aqui conosco a nossa experiência, acompanhando conosco aqui também nossos nadadores. Eu acho que nós temos também o nosso amigo aqui, Paulinho, nosso colaborador hoje, espero que ele fique conosco um tempo aí. Raul. 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 Música Fools to say, I can't do everything but I can try And as I roll along I begin to find Things aren't always just what they seem I wanna turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love I'll find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's song This world keeps spinning and there's no time to waste Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down Who's to say what's impossible and can't be found I don't want this feeling to go away Please don't go away Please don't go away Please don't go away Metade da prova, metade do percurso Agora a gente já tá mais próximo da pedra Pra vocês verem o que que tá acontecendo aí Como é que vocês se saíram Tá, todo mundo nadando Tchau 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 Tchau